Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 63, verso 1, 7 e 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Porque Tu me tens sido auxílio, a sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Esse é um salmo que Davi compôs no deserto de Judá, possivelmente quando ele estava fugindo do rei Saul. O interessante é que mesmo em uma condição desfavorável, Davi não faz nenhuma petição nesse salmo. Ele apenas expressa louvor, alegria e desejo por estar em uma comunhão maior com Deus. Davi não olha para o passado com algum tipo de remorso, também não olha para os perigos do seu momento presente, mas ele olha para o alto. Louva o Deus forte e reafirma sua fé e seu amor por Ele. A grande pergunta a ser respondida é a seguinte, Por que ele faz isso se ele tinha motivos para se desanimar e até motivos para questionar a Deus? A resposta é simples, porque ele confiava e conhecia o grande poder de Deus. Davi conhecia quem era Deus e por conhecê-lo sabia que ele era forte e auxiliador. É por isso que ele diz, Entre tantas lições que podemos aprender nesse salmo, a principal é que quando nos relacionamos diariamente com Deus, nós aprofundamos as estacas que nos darão uma segurança maior para a nossa estrutura emocional e espiritual em tempos de crise. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos alguma declaração de que por termos um relacionamento próximo e constante com Deus, nós estaríamos livres de dificuldades e provações. É um erro pensar dessa maneira. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que quando nos aproximamos de Deus em tempos de paz e calmaria, somos cada dia nutridos pelo seu amor e pela sua graça, como também passamos a conhecer mais a grandeza do seu poder, da sua soberania. Tudo isso é de grande valor para os nossos momentos de dificuldades. Tudo isso nos ajuda a passarmos melhor pelas crises. É como sempre eu digo, passa melhor pela crise quem conhece melhor a Deus. O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 26, verso 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, não existe tempestade ou turbulência capaz de tirar a paz daquele que confia em Deus, independente das circunstâncias. Quem não se relaciona intimamente com Deus, não tem certeza da sua força e do seu poder. Então, tendo isso em mente, fica mais fácil entender por que Davi diz nesse Salmo, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Davi conhecia quem era Deus. Davi sabia que ele era um Deus forte e auxiliador. Por isso, ele o buscava ansiosamente e a sua alma tinha sede dele. Você precisa dessa certeza hoje também. Você não está sozinho em meio às suas lutas e dificuldades. Experimente mudar a direção dos seus olhos nesses momentos difíceis. Ao invés de olhar para trás ou para os lados, olhe para cima e louve ao Senhor, porque é de lá que virá o socorro. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor com humildade, reconhecendo que o Senhor é um Deus forte e auxiliador. Reconhecendo que o Senhor pode todas as coisas. Reconhecendo que somos fracos, incapazes. E o que aprendemos através desse Salmo, Senhor, é que quando nos relacionamos contigo de maneira mais íntima e próxima, passamos a conhecê-lo melhor. Passamos a conhecer a Tua força, a Tua soberania. E é nessa força e nessa soberania que nós queremos nos apegar hoje. Portanto, Pai, tome a nossa vida. Nós não queremos entregar os nossos problemas e dificuldades, queremos entregar a nossa vida, porque queremos que o Senhor nos ajude em nossas dificuldades. Que o Senhor tenha a nossa vida nas Tuas mãos. E que assim sendo, o Senhor seja o nosso guia, o Senhor seja o nosso grande auxiliador, o Senhor seja a nossa grande força para vencermos, para batalharmos, para enfrentarmos as nossas batalhas com mais segurança. Não sabemos o que vamos enfrentar hoje, mas uma coisa sabemos, que se estivermos firmes e seguros nas Tuas mãos, passaremos mais fácil pelas nossas lutas e dificuldades. Então, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, dirija-nos e abençoa-nos. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela certeza da grandeza do poder, da soberania e do auxílio de Deus em nossa vida. Apegue-se a Ele hoje. Não solte das Suas mãos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se você se sentiu abençoado. Não esqueça de deixar aí também a sua necessidade, a sua gratidão. Seja lá o que for, compartilhe com a gente. Nós vamos estar orando por você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.